E aí, galeras! Beleza? Hoje eu tô aqui tranquilo jogando Fishing Life, um joguinho de pesca. E olha só, você controla ali um barquinho, você tem a sua vara de pesca, deixa eu pegar um... Olha, tem um... Eu já tô com um monte de cofre. Como funciona? Você vai aprimorando a sua vara e lança a vara, ó, jogar com a maior força do mundo. Olha lá! Daí, já peguei um peixe, não tem desvantagem, é como se fosse festa junina, quando você encosta ele no peixe, você já pega. Diferente de pescas de verdade, eu sou um pouco frustrado com pescas de verdade, porque eu sempre ia pescar com meu avô e nunca pegava nada, mandava mal usar. Só, tem um peixe grande aqui, ó, só que aquele peixe grande exige uma isca, você tem que pegar outro peixe pra poder pegar o peixe grande. Então eu vou pegar uns peixes menores aqui, ó, tranquilo. Eu não vou tentar usar ele como isca, ó, tinha que utilizar isca, eu não vou usar. Porque tem muitos peixes pequenos, então se eu usar como isca, é fácil eu pegar outro peixe pequeno. Ó, a Dory, 280 de dinheiros. Beleza. Com esses dinheiros, eu posso, ó, aqui, vender os peixes que eu peguei, ó, cliquei em vender, beleza. Ou pra colocar o peixe no meu aquário, deixa eu clicar no aquário aqui. Eu só tenho o Nemo e a Dory no aquário, cadê, ó, a Dory ali na direita e cadê o Nemo? Não sei. Ali, embaixo, na esquerda. Aê, só tem a Dory. Então eu vou atualizar a minha vara, eu vou aumentar a linha, pra poder pescar mais fundo e só posso fazer isso. Beleza. Então eu posso ir um pouquinho pra frente, vamos jogar no máximo. Agora eu tô com a linha maior. Nossa, tem um peixe gigantesco ali embaixo. Olha ali na esquerda, tá vendo? Nossa, ó, peguei um peixe nível 2, não, vou pegar uns peixes menores. Eu vou tentar pegar um nível 2. Naquele lado, na verdade, é nível 3. Esse aqui que é nível 2. Tá, ó, vou pegar um peixe pequenininho e usar como isca. Esse, pegou. Então, ó, utilizar como isca. Agora sim, hein, pegar um peixe grande, hein. Vamos ver se consigo. Aqui, mais ou menos. Vai, 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 olha ali, olha ali, olha ali, vai. Ixi, tem que dar mais do que o nível 16 pegar aquele peixe? É, acho que não vai dar boa. Esse aqui, esse aí, ó, que, nossa, ele tá muito louco. Esse aqui, ó, esse que eu quero pegar. Então, eu vou um pouquinho pra trás. Vou tentar pegar esses pequenininhos aqui. Aí, ó, peguei um pequenininho. Meu objetivo é aquele peixe médio ali na frente. Usar como isca. Vamos pra frente. Vai, vamos ver se eu pego aquele médio. Médio é bom, vai. Não, não quero. Cadê o peixe médio? Sumiu? Vai, ali, ó, ele tá ali embaixo. Você já sabe qual que eu quero, né? Esse, esse. Não é esse, era o... Ai, 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 mandei mausaço. Vamos pegar um peixe pra colocar na aquária agora, vai. Vamos tentar pegar... Vamos até o limite aqui. Onde eu posso ir com o meu barco. Tem que evoluir o barco pra chegar mais longe. Vou pegar um peixe bem bonitinho. Vai, Nemo. Isso, peguei o Nemo. Vou colocar... Olha o tamanho daquele ali embaixo. Nossa, tem uns tubarões também. Que isso. Vou pegar o Nemo e vou colocar na aquária, ó. Vou clicar em transportar. Daí eu vou na rede de pesca. Clico no Nemo. Ih, já tem o Nemo no aquário. Coloquei mais um no aquário, ó. Tem dois Nemo no aquário agora. Aê, vou colocar só Nemo e Dory no aquário. E é isso. É um jogo totalmente tranquilo, descompromissado. Você vai lá evoluindo sua vara. Pegando os peixinhos. Cada vez pegando um peixe maior. E é isso. Olha que legal. Vamos ver qual que é o último peixe que eu pegar aqui no gameplay. Esse aqui parece que é um peixe um pouquinho mais caro. Vamos ver. Aê, 220. Transportar. Aê. Então é isso. Fishing Life. Uma dica para o Android. iOS, para você. Olha, peguei um peixe como esse. Agora eu vou conseguir. Você vai ver. Vai. Vai, vai. Pega, pega, pega. Aê. Consegui um peixe grande para terminar bonito o gameplay. Vamos transportar. Olha, custa 980 de dinheiro isso aqui. Imagina você pegar um peixe e ganhar 900 e pouco. Olha, vou colocar esse no aquário. Cadê ele? Ali na esquerda, ó. É, não é tão grande assim, né? É isso aí. Fishing Life é a dica de hoje. Game Over. E aí E aí Tchau.